Olá, guris e guris! Tudo bom com vocês? Mais um vlog aqui no canal. Esse canal tá vindo um canal de vlogs. Mas eu acabei de acordar. Acabei não, faz um tempinho, uma meia hora. E hoje, como vocês leram aqui, vou ficar moira. Tô cara. A gente tá marcando isso há um tempo já. Só que a gente teve que remarcar várias vezes, mas hoje é o dia. Entendeu? Eu tô indo lá. Agora eu vou tomar um banho só na minha cara. Comer alguma coisa que eu vou ficar um tempo lá, né? Que eu sei disso que demora. Tô animada? Eu vou fazer meu cabelo no Estúdio Zinsk. Com a Roberta. É no mesmo lugar que eu faço os meus cílios, que eu faço as minhas unhas. E agora eu farei o meu cabelo. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Estúdio. O Instagram da Roberta, que vai fazer o meu cabelo. O Instagram da Rafinha, que faz as minhas unhas. E o Instagram da Gabi, que faz os meus cílios. Vocês sempre elogiam minhas unhas, meus cílios. Então eu vou deixar tudo aqui pra vocês não se perderem. Quem quiser fazer, que for de Porto Alegre e região, só vem e vamos lá. Antes, não te esquece de te inscrever no canal, te deixar o like também, de me seguir nas redes sociais. Porque lá eu vou postar cada foto, amiga. Tchutchuca. É isso. Tô animada? Vamos pro vídeo comigo. Tô indo comer agora. Olha, quero dizer que eu tive que furar minha orelha de novo, ó. Tá vendo que tá vermelha? O último furo tava fechado. Aí eu furei. Agora eu vou comer um pãozinho. Tem uma pizza, acho que eu vou comer pizza de manhã. Será que eu como pizza de manhã? Comer. Vamos lá. A próxima é a esquerda, né? Estamos preparadas já, tô com a Roberta. Depois eu mostro pra vocês o passo a passo. Ai, eu tô nervosa. Ansiosa, nervosa não. Eu sei que vai ficar linda. Então, gente, tá pronto. Eu amei o resultado. Na verdade, Roberta, depois tu vai explicar o que tu tá fazendo. Porque eu não faço ideia pros meus seguimores, tá? Pra eles saberem o que a gente tá fazendo. Porque eu só tô passando essa coisa no cabelo pra mim. Tô bem reluzente. Tô bem reluzente. Tô bem reluzente. Vídeo especial pra mostrar o meu look de hoje Que é o mais O melhor de tudo Gente, estamos fazendo a celulagem Olha aqui, meu, tô louca Chocada, chocada Vou ficar louca A loira, nova loira do Tchan Eu Para fotos Ai não, hoje vai ter tanta foto Coitadinho do meu celular E do salão Gente, eu tô muito Barbie Ai, pera Vocês estão vendo tudo preto e branco Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa Mas Sério, eu tô perfeita Tô aqui no Uber com o moço A Roberta é perfeita, sério A gente não explicou pra vocês o que a gente fez Mas cara, fiquei loira Gente, vou gravar a reação do pessoal aqui de casa Pra vocês verem Então é que eles vão reagir Não viram Ah, agora já viu Vou mostrar só o meu irmão, então Glória Olha mais lá Nova loira do Tchan Muito loira, né? Ai, eu amei Olha Ficou lindo, né? Tô traumatizada Por quê? Tu achou feio Atua Eu tô linda Tô fazendo uma make Pra tirar uma foto E já mostro pra vocês Tá tudo preto e branco Quando eu tiver maquiada Eu mostro pra vocês Tá bom? Beijo Tá preparados pra ver a mais loira Mais nova loira do pedaço? Tchan Né? Gente O que vocês acharam? Ai, me maquiei aqui Ó, botei esse batom Porque é boa escovar os dentes ainda Então quando eu escovo o dente Ele fica tipo mais rosadinho Assim, né? Vai ficar lindo Eu tô muito linda Sério Como vocês perceberam Meu irmão não gostou Eu acho que ele não gosta de loiras Mas eu não tô nem aí pra ele Eu tô perfeita Vou escovar meu dentinho E aí a gente vai lá tirar foto Ai, ai Então, gente Tirei as fotos Vou escolher agora Mas agora eu vou mostrar pra vocês A reação da minha mãe Que eu gravei Ela tá trabalhando Eu gravei a reação dela E assistam aí Então, gente Gente, esse foi o vídeo Da Isabela ficando loirona Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei o meu cabelo Tipo, muito Eu quero muito agradecer a Roberta Sério, o trabalho dela é incrível Assim como o da Gabi Assim como o da Rafa Tipo, elas são muito profissionais Excelentes profissionais E de verdade Eu indico elas de olhos fechados Põe a mão no fogo por elas Então eu vou deixar o link O link não Vou deixar os instas delas Todos aqui São os primeiros instas Na descrição E é isso Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar um like pra mim Me seguir nas redes sociais Pra me ver loiras Agora E é isso Um beijo E tchau Eu tô A nova loira do chão É linda Deixa eu entrar Nossa, eu tô muito A Barbie